Iulia Timoshenko vai responder pelo homicídio de um empresário rival em 1996. O procurador-geral da Ucrânia afirma ter provas que a líder da oposição encomendou o assassinato. Se for considerada culpada Timoshenko, que já cumprou uma pena de sete anos por abuso de poder, pode ser condenada à prisão perpétua.